Fala galera, Carlos Amorim mais uma vez na área, de novo pra gente falar de Multiex. O assunto hoje é efeitos, tá? Então já começa deixando o joinha no vídeo, comenta todas as dúvidas que vocês tiverem aqui, porque eu tô juntando todas as dúvidas pra fazer um vídeo só de dúvidas, tá? Então, quais são as dúvidas, o que é que vocês querem aprender ou tirar de dúvida, vão jogando tudo aqui nos comentários, que eu tô pegando todo o conteúdo e selecionando pra preparar meus vídeos, beleza? E se você tá curtindo todos os vídeos e ainda não assinou o meu canal, cara, pelo amor de Deus, me ajuda, assina o canal, que aí você me ajuda e ainda acompanha as notificações e fica sabendo automaticamente quando sai um vídeo novo, beleza? Sem más delongas, vamos pro vídeo! Vamos falar do maluco e defeito agora, né galera? Então, pra vocês começarem a entender, eu peguei um timbre inicializado aqui e vou lá no edit. Eu vou começar vindo de dentro da camada mais profunda, que é a camada de elemento, tá? Pra fora, depois eu vou pra parte e depois eu vou pro como, beleza? Então, primeira coisa que vocês precisam saber, dentro da edição do elemento, cada elemento tem sua edição, cada elemento começa tendo o seu respectivo equalizador. Então, você tem aqui do lado direito o elemento EQ, tá vendo? Daqui você tem alguns tipos de equalizador. Você tem um equalizador de duas bandas, você tem um equalizador parametrizável e você tem três boosts, um de 6 dB, um de 12 dB e um de 18 dB. Só pra vocês terem uma referência, diferença, sem nada, com 6, com 12, com 18. Com 18 chegou até a clipar o som, né? Hein, oi? Esse é o primeiro efeito que vocês têm. Para cada elemento, você tem um equalizador, tá? Então, cada parte tem oito elementos. Aqui no common, você tem todas as configurações de parâmetros comuns da parte, beleza? Então, para cada parte, você pode ter dois efeitos, tá? Que tipo de efeito? Qualquer tipo de efeito. Então, vamos lá. pegar aqui, ó. A gente, dentro da lista de efeitos do MLDX de montagem, a gente tem uma lista de reverbs, delay, chorus, flanger, phaser, trêmulo e rotary, speaker, distócio, distócio, dentro do distócio, tá? Incluído, inclusive, os simuladores de ampli, tá? Você tem os compressores, você tem o OA, lo-fi, essa categoria tech, que são relacionados a filtros dinâmicos, ring modulator e algumas outras coisas, tá? E tem, dentro do MIXC, alguns outros carinhas. Eu tenho um equalizador, eu tenho noise gate, eu tenho presence. Anyway, vamos fazer algo mais direcionado, tá? Então, eu tenho um timbre aqui de piano, que é um piano inicializado, e eu quero colocar, por exemplo, um chorus. dentro do chorus, ao selecionar, para cada efeito desse, por exemplo, o chorus, ele tem aqui embaixo uma lista de presets. Então, para cada efeito desse, o montagem em ODX já traz uma lista das configurações de mais usadas. Então, ele tem um BASIC, que tem essa sonoridade para o chorus. Ele tem um FAST, né? Ele tem um DEEP, um NIST, e um Bright. Eu coloquei ele aqui no A. Se eu vim aqui no INSERT A, eu consigo ver, inclusive, as variações de parâmetro que tem. Então, no BASIC, quando eu vou para o FAST, você vê que ele ficou com LFO mais rápido, e ele alterou também o DEEP, a intensidade, não. Esse cara está mais lento, 0,21, tá vendo? Quando ele entra aqui no DEEP, aumentou mais ainda o DEEP, e a velocidade continua um pouco baixa, tá? Anyway, aqui dentro desse INS A, é a tela de adição dos parâmetros do efeito que você colocou no A. Se você aqui no A colocar um trêmulo, por exemplo, você tem um tremulo aqui, beleza? Então, aqui no A, você vai ter a tela de adição dos parâmetros do tremulo. Beleza? Se você colocar aqui no INSERT B qualquer parâmetro, a adição dele vem para cá, para o INS B, beleza? Fora isso, esse cara tem aqui um equalizador, isso é comum, tá? Para os oito elementos. Então, para cada elemento você tem um equalizador. Fora isso, você tem um EQ comum para os oito elementos, tá? Então, é tranquilo. Outra informação que vocês precisam saber, aqui também tem um EQ TYPE, tá? Então, você pode colocar um, sei lá, um LOW PASS, né? Para pegar só as frequências baixas. Ou um HIGH PASS, para pegar só as altas. Por exemplo, tá? E ele tem, inclusive, dois tipos, né? Isso aqui é interessante. Mas, anyway... Fora isso, uma coisa que você precisa saber, aqui no ROUT, se você analisar, ele só tem do... Aqui é o comum, né? Do um ao oito. Só que você também consegue ativar esse efeito para as partes 9, 10, 11, 12 e 8. A parte 9 é 16. Você pode ativar até quatro desses oito caras que estão aí, tá? É algo interessante de se saber. É... Não vou falar detalhes disso aqui agora não, mas depois a gente conversa sobre isso. Então, se a gente clicar nesse menuzinho aqui, ó... Parte 1, tá vendo? Eu tenho todas as partes, da 1 a 16. Se eu clicar na 2, ele tem a configuração específica, tá vendo? E aí, sucessivamente. Se você olhar do 9 a 16, é um pouco diferente, tá? Ele tem uma tela simplificada. E, por isso, dá aquela outra telinha lá. Mas, voltando ao nosso foco. Nosso foco aqui é a parte básica do efeito, né? Se eu vim aqui no comum, o que é isso, Carlos? Isso aqui são as configurações comuns para toda a performance, tá? Então, todas as oito partes principais, principalmente da performance, vão compartilhar essas configurações. Então, aqui eu tenho a parte de efeito também. Então, esses efeitos aqui são os efeitos comuns, tá? Então, o que é que eu tenho aqui de cara? Eu tenho o reverb, tá? Esse reverb do comum, a gente vai interagir com ele pelo reverb return, lá da parte. Então, ele deixa aqui o reverb roll, tá vendo? E ele tem um var também. Eu vou dar um exemplo de uso nisso aqui, tá? Vou colocar um delay no var aqui. Você vai ver que não tem nada, ó. Vou lá na parte 1 de novo. E aqui eu tenho o heavy send e var send. O heavy send, como vocês devem saber, quanto mais eu aumentar, mais reverb eu vou ter. Naturalmente, isso é bem tranquilo. O var send, ele pega e faz o envio do efeito, posso passar pelo fluxo, para o efeito ser selecionado lá no var. Eu selecionei o delay, ó. Se eu diminuir a intensidade. Tá vendo? Pronto, zerei. Uma coisa que vocês precisam saber também é que você tem um ins-connect. O que é esse ins-connect? Você fala a ordem, tá vendo? Então, dentro do meu fluxo, você pode ter um fluxo que vem do seu elemento para o A, depois ele do A entra no B. Imagine os pedais, né? O primeiro pedal entrar é o pedal A, depois o B. Depois do pedal B, ele passa pelo EQ, tá vendo? E aí ele envia por var send e por heavy send. E envia também para o main LA, beleza? Você tem um segundo fluxo aqui, que é... Primeiro ele vem para o B, passa pelo chorus. Depois ele entra no trêmulo, e aí o fluxo do resto é igual. Vem para o EQ. E você tem um paralelo, que é o mesmo som entra diretamente no trêmulo e no chorus. Então, você vê aqui que o trêmulo, ele age sobre o piano limpo. Ele não age sobre o piano com chorus, né? Ao contrário de se eu selecionar primeiro o B, depois o A, que o trêmulo vem com chorus. Tá vendo? E você também pode, para cada elemento, escolher que efeito ele vai passar. Entendeu? Nesse paralelo aqui, eu tenho o elemento 1 indo para o A, né? Então, como é paralelo, o A não vem para o B. Eu tinha dito que ia, mas não vem, né? Se eu botar paralelo aqui, ele vai para o A direto. Então, você pode ter alguns elementos só com esse efeito indo para o EQ, e outros com só o segundo efeito indo para o EQ, né? Aí, o que você escolhe, por exemplo? Esse cara começa no B. E aí, eu posso ter que ir de um B para o A, ó. E agora sim, o trêmulo está com chorus, tá vendo? Então, para cada elemento, você escolhe qual efeito A ou B que vai passar, né? Você pode escolher uma conexão e deixar paralelo. Depois, isso passa pelo EQ. Eu posso ter um High Pass aqui, por exemplo. Ou fazer um Equalizador do jeito que eu quiser, parametrizável. Anyway. Ou ter um Low Pass. Low Pass quase não salva som, né? E, fora isso, a gente voltando lá para o comum. Aqui eu também tenho um Master Effect, tá? Então, depois dele passar pelo VAR Send e o VAR Reverb, né? Ele pode ou não entrar aqui no MFX, no Master Effect. O que é que eu tenho aqui de MFX? Você tem todos os efeitos? Não. Mas você tem delay, compressores. Tem alguns do TEC. Você pode colocar, por exemplo, um Ring Modulator. Para deixar a parada muito louca. E aí, você ativa ou desativa? O cara aqui, ó. Depois disso aqui, ele vem para o Master EQ. Ele tem um Equalizador. Galera, infelizmente, nesse ponto do vídeo, a bateria da câmera acabou. Eu não notei. Mas eu vou dar continuidade aqui, colocando as imagens. Basicamente, agora no final, tem o Master EQ, que é um Equalizador geral, que passa... Depois que a gente tem a passagem por tudo que eu mostrei, o som ainda passa por um Equalizador, o som geral de todas as partes, tá? E daí ele sai para o LR, para o Alto, tá? Basicamente é isso. Obrigado por vocês terem assistido mais esse vídeo, tá? E não esquece. Pega os temas que vocês querem que eu fale, relacionados a MODX ou até outras coisas. Comenta aqui embaixo. Eu estou usando isso como base para poder planejar os próximos vídeos, beleza? Um abraçando, galera. Até a próxima! Obrigado.